Só pode ser amor Com certeza Inexplicável é assim Quem sabe não vai cansa Só se apaixonado só cansa vai Só pode ser amor Era tudo diferente Antes de te conhecer Eu nunca me amei Por quê? Tá lindo demais A minha autoestima Você recuperou Tudo mudou Você chegou Eu nunca senti meu Faz o seguinte, baixinho, baixinho, baixinho Só pode ser amor Tá lindo demais Com certeza Inexplicável é assim O que aconteceu entre nós dois Só pode ser amor Pra ser perdida mentira Mudou a minha vida Meu jeito de pensar Meu mundo é seu Sou todo seu O que eu não esperava Enfim aconteceu Eu te encontrei Eu te encontrei Eu nunca senti meu Só os apaixonados vão cantar Só pode ser amor Com certeza Inexplicável é assim O que aconteceu Só pode ser amor Aham... 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 O amor ninguém escolhe Aham... Aham... Agora eu sei, só pode ser amor Com certeza Inesplicável é assim O que aconteceu entre nós dois Só pode ser amor Inesplicável é assim O que aconteceu entre nós dois Tudo mudou Só pode ser Eu passei no branco e na multica Era tudo diferente Antes de te conhecer